Há uma deficiência de properdina. Properdina tem, na verdade, um gene ligado ao X. Não se sabe porquê, mas há uma susceptibilidade a meningite meningocócica. Acredito-se que se deva a falta de opcionização da bactéria. Fator H e fator I. Se você não tem esses fatores, você vai terminar com uma deficiência de C3. Por quê? Porque você não vai ter como controlar essa hidrólise espontânea de C3. Porque se você não tem algum desses fatores, particularmente o fator I, você vai ter deficiência de C3.